O mês de junho de 2024 para ficar marcado para o handebol alagoano. As emoções do Campeonato Brasileiro de Seleções, que aconteceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E a comitiva alagoana viajou quase 3.026 quilômetros de distância, mas com um desejo único de fazer bonito na competição. Foram 10 estados participantes, muitos deles com tradição em conquistas. Mas nossos atletas fizeram história e conquistaram o título inédito. E aqui com o grande treinador dessa seleção, com o Daniel Filipe, que vai falar para a gente qual o segredo do sucesso desse time. Então, a ficha ainda não caiu, voltado a um campeonato brasileiro com um título, trazer para a Lagoas um título de tamanha grandeza. Uma equipe extremamente forte e rodada, várias competições no âmbito nacional e a sensação é única. E a expectativa é que a gente, com essa ficha, fomente ainda mais a modalidade dentro do nosso estado e fortaleça o nome do handebol alagoano. E tivemos vários atletas com conquistas individuais. Um deles foi o Ian Gabriel, melhor ponta direita e melhor jogador da competição. Foi muito importante eu ter conquistado isso, né? Porque eu nunca esperava ser o melhor ponta direita do Brasil. E foi uma conquista inédita para a Lagoas e para mim. Que é muito difícil a pessoa ser destaque do campeonato, sendo ponta, que é a posição do jogo. E foi surreal para mim, ser o melhor ponta do Brasil e MVP da competição. Guilherme Lessa foi o melhor lateral esquerdo. Participou pela segunda vez e destacou o alto nível do campeonato e o poder de superação da sua equipe nos momentos decisivos. Ah, eu acho que foi uma conquista muito importante para o handebol alagoano, que foi inédita. Que é fruto do nosso esforço, da nossa dedicação. Desde o ano passado, que a gente foi. Eu sendo da categoria baixa, a gente não conseguiu ir tão bem. Só que foi uma experiência muito boa. E a gente conseguiu consertar muitas coisas com uma geração diferente. E a gente conseguiu ser campeão. Toda a equipe começa por um bom goleiro. E Lucas Sampaio foi o melhor de toda a competição. Ficou orgulhoso com a conquista e da emoção em ser campeão. Nunca a Lagoas tinha conseguido nem chegar onde a gente chegou, na final de um campeonato brasileiro. Com essa geração, nosso time conseguiu não só chegar, mas também ganhar. A final, a gente trouxe esse título aí inédito para o nosso estado. É uma felicidade muito grande. A gente está muito orgulhoso de ter conseguido isso. O segredo foi muito trabalho que fizemos para poder estarmos nesse campeonato. E está em grande nível para que possamos competir com os times, as seleções do Sul e Sudeste. Parabéns a todos por essa grande conquista para nosso estado. E que mais títulos estejam por vir. Gente, olha, o esporte campeão ficou muito orgulhoso de verdade, cara. Porque nós estivemos lá e vimos o empenho desses caras. Tem lá a competição, o destaque, invictos e o título inédito. Parabéns ao Daniel Felipe, foi eleito o melhor técnico do campeonato. Como também o nosso Ian Gabriel, o melhor jogador. Além de vários destaques em diversas posições. Valeu, parabéns à Federação Lagoana de Randebal.